O que é o santo tão cheio de vida, noite e viola não dá outro lugar, não importa onde o violero tem que tocar. O que é o santo tão cheio de vida, noite e viola não dá outro lugar, não importa onde o violero tem que tocar. O que é o santo tão cheio de vida, noite e viola não dá outro lugar, não importa onde o violero tem que tocar. O que é o santo tão cheio de vida, noite e viola não dá outro lugar, não importa onde o violero tem que tocar. Vai saber se existe destino? É difícil entender essa forma, é difícil entender essa dor, é difícil entender a si mesmo, mas difícil entender quem eu sou. É fácil entender o quadrado, é difícil entender a razão, é fácil entender o assalto, é difícil entender o ladrão. O que é o santo tão cheio de vida, noite e viola não dá outro lugar, não importa onde o violero tem que tocar. O que é o santo tão cheio de vida, noite e viola não dá outro lugar, não importa onde o violero tem que tocar. A mulher que segura a mão da menina, pede o acaso que um dia deixa de ter. Cada pedra lá vem cheio de sertão, de sertão, raiz e mato, canto de canário para a direção. O que é o santo que um dia deixa de ter. Obrigado.